E tchau, sejam bem-vindos a este MMORPG de hoje. E hoje iremos dar um updatezinho para vocês aí, para aqueles que sempre tiveram interessados em jogar este MMORPG conhecido como Wildstar. O Wildstar vai iniciar novamente um evento que é relativamente recorrente dentro do jogo, onde jogadores poderão conseguir um boost para level 50 dentro do jogo. Lembrando que você irá logar no jogo durante o tempo do 1º de novembro até dia 5 de novembro de 2017. Pessoas que logarem durante esse tempo, vou repetir, 1 de novembro a 5 de novembro de 2017, serão presenteados por um boost que fará o seu personagem entrar no level 50 automaticamente. Lembre-se que tem algumas ressalvas, qualquer pessoa que já tenha participado deste mesmo tipo de evento anteriormente, nesta conta, a conta que tiver participado em outro evento igual a este de ganhar o boost level 50, não será elegível para receber este boost. Esse boost é específico para contas que nunca receberam e utilizaram este tipo de boost, beleza? Dentro deste pacote, onde você vai automaticamente colocar um personagem no level 50, você vai receber outras coisas também. Como por exemplo, o set full de assalto, DPS, que já vai vir equipado, uma bag onde você vai ter um set de suporte, para as classes de suporte, de tanque e healing, e também um bag de path rewards, que vai ser basicamente as coisas que você pega automaticamente no jogo quando você está upando. Os itens de quest, que são importantes, umas coisinhas ali, etc. Uma montaria para o seu personagem também, um item onde você poderá utilizar na sua casa, para poder ter a habilidade de recal, etc. Para você poder voltar para a sua casa à vontade, e também algumas outras coisas de recal também para a cidade, para você poder ir para a capital, etc. Ou seja, não é somente ir lá, chegar, pegar o level 50 e foda-se você, certo? É basicamente você chegar e também receber os itens para você começar dentro do mundo do Wildstar, dentro do level 50. Acredito eu que esses sets de DPS e de suporte e barra tanking, não vão ser os melhores do jogo, vão ser itens de entrada, para que você possa entrar ali naquele level de uma maneira da qual você consiga progredir a partir dali. Porque é muito, não vale muita coisa você realmente ficar level 50 pelado, não é verdade? Então está aí um level 50 com alguns itens de suporte, para ajudar você a progredir no jogo a partir daquele tempo. Montaria outras coisas também. Então lembre-se, quem logar com uma conta que nunca recebeu esse tipo de boost antes dentro do Wildstar, entre os dias 1 a 5 de novembro de 2017, terá a oportunidade de testar o jogo diretamente no seu começo. Porque o endgame é o começo de um MMORPG, quer queira, quer não, certo? Basicamente é isso daí. Dentro do Wildstar você vai poder pular a parte chata do leveling e das quests infinitas dentro do joguinho. Na verdade isso aí é uma coisa muito boa para quem estava afim de testar o Wildstar, mas não estava afim de passar pelo leveling. Na verdade, ou você pode... Opa, Inosh, eu sempre quis jogar Wildstar, mas esse negócio de level 50 para mim, eu não sei, eu queira conhecer o jogo primeiro e tal. Pronto, jovem padawan, você pode pegar a sua conta, você pode pegar o boost, deixar ele lá guardadinho, bonitinho, ou criar o seu personagem de level 50, criar outro personagem de level 1, e ir upando até você enjoar, entendeu? Ou até você pegar o level 50, você vai lá e troca pelo personagem que pegou o boost ou não, né? Aí vai a da sua escolha. Tem um altzinho, um level máximo ali com os itenzinhos. Bem, eu acho que não fere em nada, certo? Quem quiser jogar desde o level 1, joga. Quem quiser ter o boost level 50, pega. Quem quiser criar uma conta, pegar o boost level 50, deixar lá e nunca jogar, também pode pegar à vontade. Tem gosto para todo mundo aí, certo? Então não esqueça, do dia 1 a 5 de novembro de 2017, você vai poder pegar o seu free level 50 dentro do Wildstar. Lembrando que o Wildstar é um MMORPG free to play, né? Eu acho que o Wildstar já foi tudo na vida dele, né? Ele já foi buy to play, já foi free to play, entendeu? Ele realmente é o grande exemplo do play to play, buy to play, free to play, né? Aí, referências à parte, né? Então você tem aí, beleza? Então, um grande abraço a todos. Não esqueçam de colocar aqui nos comentários desse vídeo se você joga o Wildstar. Qual é a sua opinião sobre o jogo, certo? E se você está interessado, se é a oportunidade que você sempre quis para poder jogar o jogo e etc. A minha opinião sobre o Wildstar, eu basicamente já coloquei em algumas impressões que eu coloquei do jogo também aqui no canal. E eu vou estar linkando esse vídeo aí também na descrição deste vídeo, ok? Então, é isso aí. Um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Valeu. Fui. Fui. Obrigado.